Pois não, obrigado e obrigado a você que está aqui na Rede Vida. Olha, a saída do ministro José Serra das Relações Exteriores e a confirmação do deputado Osmar Serralho do PMDB para o Ministério da Justiça resolve os problemas imediatos da política para o presidente Michel Temer. Além disso, a troca de líder do governo na Câmara atende ali um pedido urgente da própria base governista. O presidente Michel Temer gosta de decidir sobre a política. Ele mesmo entende do assunto, foi líder do PMDB, deputado há muito tempo e presidente da Câmara dos Deputados. Sabia muito bem que o PMDB estava ao ponto de se implodir porque dizia que não tinha espaço aqui, olha, no centro do poder, no Palácio do Planalto. Afinal, isso aqui não é só imagem para enfeitar quadro de parede, mas é o centro da política. O presidente Michel Temer quer manter o Congresso Nacional sob domínio. Dizem os aliados do presidente de que manter o Congresso é uma sabedoria, já que o presidente está longe da popularidade, ou seja, das ruas. Só que o presidente vem perdendo quadros importantes. Primeiro foi Romero Jucá, o ex-ministro do Planejamento, e depois Gedel Vieira Lima, e agora o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, mostra sinais de que pode deixar o governo com problemas de saúde. Então é preciso reforçar a política no Congresso. E é isso que está fazendo o presidente Michel Temer com estas trocas. de Brasília, José Maria Trindade para o Jornal da Vida.